E aí galerinha beleza Jardim aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal bom galera dessa vez eu tô dando junto pra vocês mais um vídeo da nossa série de Jornada Pixelmon esse é o terceiro episódio da nossa série que tá bombando galera olha os dois primeiros episódios já tá com mais o primeiro tá com mais de 3.000 visualizações e mais tá quase quase 6 likes o segundo tá com mais de 2.000 visualizações e com quase 300 likes galera muito obrigado desse feedback todos os outros vídeos o canal também tá pegando um vídeo bem legal valeu galera muito obrigado mesmo beleza e bom galera o que a gente fez no segundo episódio a gente fez pegou aí fez pokebolas e tals e várias pessoas comentaram para fazer a outra ball e tals e eu fui em busca do bagulhinho amarelo do apricórnio amarelo e eu consegui tá então tá aqui ó eu plantei já fiquei muito tempo e eu já fiz umas até tá que tá aqui essa sexta então eu fiquei um tempão jogando aqui ó tá nascendo alguns eu sai colocando aqui um pouquinho pouquinho e fui quebrando e fiz uma loucura aí que nem eu sei o que aconteceu né meu Deus mas de boa né galera aqui tá os baús que eu não mineirei galera nesse episódio até eu tenho uma apricórnio só que falta ferro para a gente pegar as coisas tá mas o que a gente vai fazer nesse episódio tá nesse episódio eu vou em busca de pokémons eu vou em busca dos nossos pokémons ou eu vou evoluir o meu esquadro 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 não sei como é que fala o bagulho esse bagulho aqui né e vocês falaram para mim batalha com os bagulho que fica na água velho que aqueles ali é o magicarpe eu acho deixa eu ver se ele ficasse quieto né eu consegui atacar cadê meu pokémonzinho tá aqui aqui é um boa o level 8 então faz que eles não tem ataque vocês falaram então vamos ver né boa tá acontecendo isso mesmo começou a chover bem na hora né legal começar a chover assim meu deus meu pokémon tá lá embaixo d'água ai meu deus do céu boa ataque falha ai meu deus ahn boa faz mais um ataque a gente gg velho gg boa ó montamos aqui nossos bagulho nosso pokémon e de boa não deixa eu trai essa chuva galera tô com o falde tô do falboa ahn então o que a gente vai fazer agora pão eu já tenho já peguei a pão ali mas não então agora a gente vai dar uma explorada aqui ó nosso pokémon tá com um level 6 deixa eu ver vamos ver nosso pokémonzinho nossa ele tá pequeno velho acho que não é desse tamanho não filho vamos ver se tem mais bichos aqui pra gente evoluir nosso pokémon nosso nível 19 e 21 aqui ahn magicarp eles são fortes eu acho deixa eu ver vamos ver aqui aqui não tá de boa dá pra gente matar ahn que boa eita fight vamos lá vamos 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 a pokémon aqui boa nossa mano estamos quase morrendo velho mano vocês falam que ele não tem ataque velho mas também o bagulho é leve eu não sei quanto lá meu deus do céu deixa eu dar um pouco real aqui enquanto porque a gente vai voltar pra nossa que a gente já vai explorar aqui o mundo né galera vamos dar porque eu acho que essa é boa ralamos a nossa vida aqui né de buenas de buenas e agora vamos explorar aqui galera olha o que é isso velho um puzzle será que é bom velho eu não sei qual pokémon é bom daqui eu não vou pegar eita o bagulho caiu no buraco meu deus mas magicarp do preto vamos pegar porque é bom né porque faz ultra ball e é GG ahn vocês falaram que essa netball é pra pegar tipo acho que é inseto e tipo água acho que é meio mais fácil de pegar né obrigada por vocês terem comentado velho mano eu quero muito pegar sabe o que? ele é um pikachu velho eu vi um bagulho amarelo aqui eu jurava que era um porque sei lá eu curto tá ligado o pikachu ele é elétrico né pikachu pikachu e sei lá eu queria ter um pikachu porque o pikachu é um dos pokémons que eu mais conheço tá ligado que eu sei assim ahn o que eu sei que é pokémon tá ligado ahn ai meu do céu ahn que isso velho mano ele é bagulho como ele é velho um belastroard sei lá o que é isso o magicarp level 5 vamos ver se a gente consegue matar consegue né bem melhor é porque aqueles é nível mais forte então acho que eles já estão bem mais evoluídos do que os outros então acho que no level 10 a gente consegue bem matar né boa vamos evoluir nosso pokémon mais uma vez né beleza mas aqui já estamos chegando ao level 7 olha como é o level 6 vamos matar esse level 6 também né porque eu sou o matador eu sou o matador eu sou bichão vamos levar tudo aqui velho boa 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 aqui ó vou mais matar mais um beleza e boa daí vamos lá nosso hp olha esse aqui eu não vou matar porque ele leva 19 ele vai arragaçar o meu pokémon então não ah é aquela aquela panta que anda só um treinador leva 11 depois eu vou enfrentar esses treinadores quando eu tiver com meu time bom tipo meu time pokémon bom tá mas agora nesse exato momento não né eita caraca mano que pokémon é esse velho não não quero eu quero sair da batalha aí ele mata meu pokémon você não é ousado não né filho meu deus é um que pokémon é esse velho fica quieto pra mim é um padre filho mano eu queria te capturar velho mas já que você tá rodando igual um lucro não deixa nem eu ver seu nome então tô nem aí mais pra você tá tô nem aí né vamos buscar de outras pessoas que merecem ser capturados deus pokémons que merecem ser capturados ahn eu acabo voltando pro lado da minha casa legal isso bem louco foi isso sendo que não é pra mim ir pra lá é pra mim ir pra cá é bom que a noite aqui não tem aqueles mobis e tal então vai ser bem melhor né eu preciso de um pokémon eu quero pokémon 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 eita olha a gente tem que minerar depois vou lembrar de minerar tem que minerar galera porque eu preciso eita o que é isso start mano eu acho que esse pokémon é bom velho eu vou capturar velho eita vai jogar porque bola nele velho ele voa velho eita fica mano fica quieto velho mano não é um é um que é o gros gros mano eu quero saber droves velho não sei se é bom eu quero isso mano ele não tá aceitando bate a boca bola nele opa bateu velho vai vai capturar ae capturamos boa galera level 12 porque eu fiz isso velho galera se vocês puderem comentar como é que eu movimento isso aqui ó esses bagulhinhos aqui do lado tá ligado no botão do teclado vocês me falam por favor tá deixa eu ver o meu starry deixa eu ver aqui é mano porque eu capturei isso eu não sei se é bom né mas de boa ah depois vocês comentam ai se ele é bom ou não então eu tenho que para capturar pokémon de level alto né sai da frente o que é isso velho nossa é um liru sei lá beleza né galera vão eu preciso de pokémon melhores né melhores olha mais apicórnio amarelo aqui boa a gente já ficar melhorar nosso time pokémon e a gente aí já enfrentar esses caras aí porque eu quero pegar meus lendários logo depois e em busca dos meus lendários e tal que eu quero sair dessa série mano é uma série que eu quero explorar muito e que vocês estão gostando bastante né muito 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 mesmo vocês estão gostando então vamos continuar né aqui vamos buscar mais galera olha o que que é isso velho será que é ser bom um gasto velho mano eu vou pegar velho eu vou pegar porque eu acho que ele é bom porque ele tá com os efeitos que é isso mano aliados vai 23 eu tô nem aí boa vai pegar vai capturar filha da mãe mano ai eu acho que ele é tipo inseto velho vai com a netball então eu acho que eu tenho certeza velho ele tem jeito de inseto vai captura aí velho eu falei mano meu deus aqui o pokémon que eu falei que eu quero capturar velho vai vai pokémonzinho só entra na minha pokebola vai tu é bonito velho tu é bonito meu captura vai captura será que eu vou ficar netball vai ser o netball que não vai filho da mãe mano não vou querer tudo perdi minha netball velho isso é legal né ai meu deus do céu vamos enfrentar esse bagulho com esse pokémon aqui cadê o velho bagulho ah vamos enfrentar ele com esse velho com tatu ai ta mano é na sombra velho tem que jogar parece mano eu odeio um pokémon voador que fica correndo assim velho eita sai velho mano ele fica bugando a pessoa eu acho que esse pokémon aqui é bom velho um o nome dele cadabra mano vamos pegar galera vocês comentam velho depois se esses pokémons são bons esses pokémons que eu to pegando aqui se eles são bons e tal e ele rejeitou minha pokebola filho só vem vamos dar um fight nele aqui eita caraca galera ele é bom hein não mas eu matei nossa senhora velho ele é muito bom enderpeel o nosso pokémon que a gente captura esse inseto é muito top vocês viram um hit velho matei o cara o cara não o bichão lá meu deus mano pega uns pokémon gg velho caraca não mano com uma dessa vai até finalizar o vídeo velho já tá já tá ótimo mano olha se liga velho esse pokémon arregaçou velho o outro vamos dar um barraquinho pra gente analisar lá na minha casa né bom galera tô aqui na minha casa já olha nossos pokémons vamos é eu capturei nossa mano eu to de cara com esse areados meu deus do céu é muito bom ele gostei dele galera tenho que testar esse outro pokémon que a gente capturou né que é o Starling Starling não sei né mas é isso galera vou ficar com o vídeo por aqui tá se você gostar deixa aquele like se inscreve no canal se não sejam inscritos comenta aí se esses pokémons que eu capturei são bons e comenta quais quais pokémons normais assim é legal capturar tá que não seja lendário essas coisas que a galera comenta é muito lendário mas lendário agora não lendário primeiro a gente tem que montar um time pokémon pra gente depois ir atrás deles beleza então é isso galera deixa seu like se inscreve no canal saindo nas redes sociais tá tudo na descrição do vídeo inclusive nosso twitter arroba canal underline JNCJ e é isso galera valeu falou e foi